Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É de mal, é de mal aberta É de mal, é de mal, é de mal aberta E aí, bote E aí, grande? É, solta! Você acha que aguenta? DJ Jard, DJ Jard. Vamos me chamar? Vamos me chamar? Vamos até o time. Carre. Aqui, Rolão. Aqui tá mais firme agora. Aqui tá mais firme agora. Agora tá mais firme. Muda muito, essa música lá não. Agora sim, é. Deixa eu sair. Tá cego, tá grave. Aqui tá grave, aqui tá cego. Aqui tá grave, aqui tá cego. Aqui tá mais firme agora pra baixo, né? Ou se não acaba o jão lá... Ah, assim. Assim, assim. Assim, quando você não joga. Vai ver que é qualidade. Há uma só das coisas, hein? A gente tá邊 com... O que a gente quer ver? A gente tem... Irmã... É difícil, gente. Ô, juiz, tô amando pra fazer isso aí. Cadê lá com a HFN, né, rapaz? Não, volta, volta. Acabou, né, rapaz? Autopuntis, 7 drive. Autopuntis, 7 drive. Fulsa Internacional. E força. Fulsa Internacional. Fulsa Internacional. Fulsa Internacional. Um dos, um dos.